1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 É, perdeu a boneca ali pro Gunsson. É, perdeu a boneca ali pro Gunsson, é, perdeu a boneca ali pro Gunsson, é, perdeu a boneca ali pro Gunsson. É, perdeu a boneca ali pro Gunsson, é, perdeu a boneca ali pro Gunsson, é, perdeu a boneca ali pro Gunsson. Olha lá, ela tá indo pro meio do pagode. Meteu o Dano. Eu vi a falta de ele também. Joltou a sola. É, olha ele aí. Um gol que a gente não vê como cria. Que golaço. Esse cara é bom na bola parada, hein? Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Zero no placar, um na zero. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Colocou a bola na frente. Bola pro Anan Kartek. Bola pro Anan Kartek. Tomou uma pancada naquele jeito ali, arrepiou o minuto todo, arrebentou a corda da viola e acabou ganhando um tiro livre. Bola pro Anan Kartek.